21 anos, primeiro ano no profissional e já na sua primeira final. Estou aí feliz, numa liga nacional, incrível, primeiro ano, não dá nem para acreditar. Principalmente porque se dependesse do pai de Rocha, ele teria seguido o caminho dos campos e não das quadras. Eu cheguei aos 15 anos, joguei no Red Bull Campo, foi aí que meio que não adaptei, fiquei morando fora da família. E o meu pai que me pegava muito no meu pé, ele cobrou muito disso, que eu não queria, não queria ficar. Saiu de Campinas, onde jogava no Red Bull, e voltou para casa, em São Vicente, Litoral Paulista, onde foi bem acolhido. Defendendo a camisa do Santos nas categorias de base, chamou a atenção do técnico André Bié. Aí eu fiquei no Santos em 2011, e 2012 era o meu primeiro ano de juvenil, de sub-20. Foi aí que eu fiz uma partida contra o Corinthians, no meio do ano. E aí o Bié veio, conversou comigo, me contratou. E aí eu iniciei aqui em 2013, na metade do ano. E aí foi vindo, foi vindo em 2014, 2015, e agora estou aí em 2016. Esse ano, Rocha teve a oportunidade de fazer parte de um grupo com grandes craques, e jogar ao lado dos seus grandes ídolos. Na verdade é um sonho, eu falo para o Vander Carioca, todos os treinos. Ele até não acredita, que ele sempre foi meu ídolo. Uma vez estava jogando aqui em Crona e Corinthians, e eu estava na base, estava na torcida. E aí ele não estava jogando, e ele estava lá em cima, do lado do Neto. E eu do lado dele, assim, eu falei, cara, falando para os meus amigos, olha, esse cara é meu ídolo, uma referência para mim, como eu sou pivô, ele é. E fico feliz, né, fico muito feliz. E aí eu chego nele e falo, Wander, pô, cara, esses anos todos eu sempre fui seu fã. Você é um ídolo para mim, a minha referência sempre foi você. Ele, que é isso, Rocha? Você é um craque, fica falando essas coisas, me elogia. E isso não tem explicação. O Davis também, no tempo do Santos. Eu falo para ele que quando eu estava lá na base, ele estava no adulto, eu falo para ele que também era meu ídolo. E Rocha já entrou para a história do clube, por ter marcado o primeiro gol da primeira final do Corinthians na Liga Nacional. Está numa final de uma Liga Nacional, ainda mais se entrar, se fazer um gol. E querendo ou não, isso vai ficar na história para mim e talvez até para o clube, creio que sim. E, sinceramente, até hoje a ficha não cai. Mas o jogador também sabe que essa final é só o primeiro passo de uma carreira e na busca por uma chance na seleção brasileira. E ser jogando bem, chegando longe, trabalhando forte, trabalhando dia a dia. E aí a gente chega na seleção, sim, feliz, a gente quer traçar esse caminho. E a esperança é essa de todos. Do Lino, do Marcel, do Douglas, nós que somos mais jovens, a gente espera isso. Por isso, o pivô sabe bem da importância de marcar gols decisivos e da conquista de títulos, já no seu primeiro ano de profissional. Gols, finais, números, faz a diferença hoje. E é o que eu espero, pretendo muito. O pivô é uma referência, tem que fazer gol, é obrigado. Então, eu me cobro muito disso e aí vai, né? Esperamos muito por isso. Tomara que dê muito certo.